Olá amiguinhos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos abrir alguns presentes de looks e também no Toca Life World. Então vamos lá. A gente fica até o final do vídeo comigo e vamos ver o todo, todas as coisas que vai aparecer aqui. Olha, construiu a padaria. Ela não é nova, ela já existe aqui há dois anos. Não é gente? Ai gente, antes deixa o seu like. Se for novo no canal, se inscreva no canal. Esse é o tempo, ó. Tempo. Esse é o tempo. Vai, 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 vai. Deixa o like, deixa o like, se inscreve, se inscreve, deixa o like, se inscreve. Você conseguiu? Acho que sim. Vamos lá. Vê os presentes. Um, dois, três, quatro. Ô gente, esses presentes estão de Natal. Acho que já passou há muito tempo. Mas o importante é que a gente ganhou presente. Mas peraí. Presente não é de Papai Noel? Olha, a gente ganhou pelúcias. Será que vai ser da China Morou? Que é a minha personagem favorita. Bora ver. Gute Gama e Hell Kid. Ah, só tem desses. Depois eu vou pegar a Barbie daqui do Toca Life World e vou experimentar nela. Olha o quanto de coisas. Essas roupinhas são muito fofas, né? A do Gute Gama até que pode ser, né? Vamos ver. Aqui, olha. Ô meu Deus, que coisa mais fofinha. É uma roupinha de cachorrinho branco. Eu queria ter essa roupinha na vida real. É um botão fofinha. Apertando. Vamos continuar. Mas eu acho que esse visual da Barbie não tá muito legal. Vamos ver. Primeiro de cachorrinho branco. Olha como é que ela ficou. A minha nota é 10. De 1 a 100. Bora lá ver. É, 10. Olha, ela amou muito. Ah, eu quero dizer. Ah, eu quero dizer. Nota de 0 a 10. Vamos ver. Vamos ver essa. Olha. Oxi. Mas não é de My Melody. Por que que tem um morango ali? A minha nota é 9. Porque cobriu o cabelo dela. E eu não gostei. Não é? Vamos ver da Kurumi. Olha esse chapéu bonitinho. Bonito. Uau. Esse look foi o mais legal que ficou nela. Zero. Não. Zero não, né? 10. 10. 10. 10. 10. Muito 10. Ha, ha, ha. Ha, ha. Eu sou uma bruxa. Ah, Barbie. Dá a olhe pro pessoal da galerinha de casa. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou experimentando agora a do Batman. É, é, nota 5. É mais pra homem. Né? É, mais ou menos. Mais ou menos. Vamos ver. Agora da Hello Kitty. Oxi. Também cobriu o cabelo. Mas tudo bem, Barbie. Uau. Que lindo. Ficou muito bonito nela. Olha só. Nota 9. Porque também cobriu o cabelo. Vamos ver. E aí, galerinha. Qual visual vocês gostaram? Eu gostei da Kurumi. Foi o mais legal que eu achei. Tem asinhas. É muito legal ter asinhas. Tem asinhas, literalmente. Vamos ver o que mais eu posso fazer. Acho que eu não tinha experimentado do Kutagama, mas eu não vou experimentar, né? Bora ver, 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 bora ver. Bora construir, bora tirar essa casa. Bora, bora reconstruir uma casa. Aqui era, aqui era a pizzaria, né, gente? É. Esse foi o último vídeo. Não, não, é. Foi o último vídeo de Toca Life Road, dessa versão aqui. Mas como eles atualizaram, não dá mais pra fazer aquele bug lá de ter todos os itens grátis. E tem isso, não, né? Vamos continuar. Primeiro a gente tem que retirar. Olha essa atualização que aconteceu. Olha, gente. Eu vou mostrar alguns itens pra vocês e eu já volto. E fiquem com eu mostrando os itens pra vocês. E fiquem com eu mostrando os itens pra vocês. E fiquem com eu mostrando os itens. Ai, gente. Né mi, Warrão, né mi, oh 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 Jog, me, né Jê-nê-nê-nê, né A last какие-то name of my life Last is the thing, Mr. G-S A last is the thing, Mr. G-S Can we know when we know Mr. Bongo in the car, we know Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Voltamos Olha, ele comeu o frango Eu acho que estava uma delícia Agora eu estou com fome Olha, gente Ele fez um frango para ele comer Porque eu acho que é difícil trabalhar em uma pizzaria Porque ela dá muita fome Vamos lá para o próximo assunto Gente, eu acho que eu vou tirar a casa Remover, né? E aí depois eu vou reconstruir a mesma casa No mesmo lugar, eu acho É, vou fazer isso daí mesmo Bora lá Vou pegar, deixa eu ver Essa casa A mesma casa que eu estava, né? Literalmente Ai, gente, eu vou cantar aqui E o vídeo vai ficar acelerado para vocês, tá bom? Vamos lá Olha só como é que ficou Gente, essa nova atualização que aconteceu aqui é muito legal Pera aí Pera aí, deixa eu ver Pera Oxi Deixa eu ver Oxi Cadê? Oxi 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 Será que não está funcionando? Pera aí Pera Pera Oxi Oxi Vamos lavar as mãos E ela vai ganhar um banhinho aqui, né? Como ela fez o número 2 Ela vai ter que banhar, né, gente? Imagina alguém não banhar depois de fazer o número 2 Pronto Olha 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 o efeito Olha Vocês viram? Gente Hum Que fedor, Barbie É porque eu estou quase passando mal Eu comi a pizza E eu já estou passando mal Por isso que não é bom comer pizza Ô, gente E também dá descarga De tão realista que é Esse toca life world Toca a boca, sei lá Obrigado, empresa Toca a boca Por ter feito isso Porque, se não A gente não iria saber Que nossa boneca Iria estar fazendo Se era o número 1 Número 2 Ai, ai Agora vou me sentar nessa cadeira Oxi, oxi Agora você Tudo, 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 tudo Tudo, tudo, tudo Desesse Olha só Como é bonita Nossa loja Tem só uma café ali Mas tudo bem Gente Gente, vocês acham que essa televisão funciona? Funciona, gente! E esse notebook, vocês acham? Vamos clicar. Um, dois, três e... Funciona! Pra quem disse que não funciona, estava errado, tá bom? Olha só, ela até acentou ali. Muito legal, né? Acentou? Foi, acentou. Não dá pra ver direito a cadeira dali. Olha só, saímos salvando, né? Porque a gente vai melhorar esse visual da Barbie. Tá muito feio, eu acho. Ah, gente, vai ver os pacotes. Os pacotes. Bora ver o que é que vai ter. Espero que seja bem baratinho, né? Bora ver aqui. Oxi, decoração e construção. Deixa eu ver logo esse negócio. Decoração... Ah, não. Aqui. Não, meu pai! Hotel 5 estrelas. Eu queria tanto ter um hotel 5 estrelas. Quanto ele é? De 19,90. Gente, vocês gostam de comprar coisas pelo Troca Live World? Por favor, deixa muito like nos dois vídeos que é do apartamento. Olha que roupas fofinhas. Ah! Que coisa fofinha! Que cabelos fofinhos! E também deixa o like lá no vídeo do negócio de restaurante que a gente comprou. Meu Deus, gente, eu não tô aguentando. Eu quero logo comprar um pacote desses. É muito bonitinho. Por isso que eu tô gritando. Não dá, é sério. Bora se voltar. Bora se voltar? Tô bugada. Vamos lá. Gente, eu vou mover tudo aqui. Eu vou dar ali. E ficou até uma festa. Do nada. Eu nem decorei, né? Só retirei os novos. E aí, gente, seu like. Se inscreva no canal. Se você for não.